Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de português e matemática. A tia Vanessa vai passar agora as atividades de português e explicar para vocês, né? Um recadinho para vocês, falando que a tia Vanessa vai mandar a atividade no primeiro momento gravada, né? Explicando o que é para fazer e depois a tia Vanessa vai chamar vocês no Zoom para poder, para a gente corrigir, certo? Se alguém tiver alguma dúvida, tá? Aí nós vamos corrigir, certo? Olha lá o que nós vamos fazer. Para fazer mais, número 6. Olha lá. Descubra qual é o material escolar escondido na imagem a seguir. Para isso, pinte os espaços que tenham palavras iniciadas com a letra E, né? Com a letra E. Então, vocês vão ver aqui quais são as palavras que iniciam com a letra E, vão colorir e ver qual é o material escolar que está escondido aí. Facinho, né? Sete, pesquise em jornais e revistas palavras que começam com a letra I e cole-as no caderno ou em uma folha. Depois, mostre as palavras que você encontrou aos seus colegas e ao professor. Crianças, quem não tiver revista, alguma coisa para recortar, jornal, não precisa. Só vocês verem palavras que começam com a letra I e pode escrever em uma folha e depois nós vamos comentar, certo? Número 8. Contorne a primeira letra de cada palavra a seguir. Depois, escreva cada uma das palavras nos quadrinhos, colocando-as em ordem alfabética. Então, vocês vão contornar a primeira letra de cada palavra, certo? Nós temos amor, elegante e índio. Depois, vocês vão escrever cada uma das palavras nos quadrinhos aí, tá? Colocando cada letrinha em cada quadrinho, certo? Facinho também. Olha lá, nós temos aqui mais um desafio. Observe as palavras, depois pinte-as com as cores a seguir. Nós temos que pegar o verde, o amarelo e o azul. Palavras que começam com a letra E. Vocês vão colorir de verde, que começam, gente. Palavras que têm a letra E no meio, de amarelo. E de azul, palavras que terminam com a letra E. Então, vocês vão prestar bem atenção, bastante atenção aí. Que tem palavrinhas que começam, que estão no meio da palavra e que terminam com a letra E. Vocês vão colorir de acordo com o que está pedindo aí, certo? Nós chegamos aqui, linha de chegada. A tia Vanessa já explicou como que faz aí, né? Vocês vão marcar um X, né? Aqui está o tema de cada coisa que nós já aprendemos. E vocês vão marcar um X. Aprenderam? Ficaram em dúvida? Não aprenderam nada? Então, aí vocês vão colocar um X aí, tá bom? Próxima atividade, nós vamos começar aqui, ó. A tia Vanessa vai mostrar pra vocês o origami. Vocês já ouviram falar? O que que é o origami? O origami são dobraduras, certo? Feito de folhas. E hoje, aqui, vai mostrar um origami de cisne. Então, se vocês quiserem fazer passo a passo aí na casa de vocês, podem fazer. Tá explicando passo a passo. Vocês vão pegar uma folha, tá? E vão dobrar ela ao meio. Tá explicando tudo aí, passo a passo. Vão fazer ela enquadrado pra começar a fazer o origami de cisne. Então, se vocês quiserem, vocês podem fazer aí, tá? E mostrar pra tia Vanessa. E a tia Vanessa queria falar pra vocês que o origami surgiu no Japão há cerca de 2 mil anos. 2 mil anos. No início, gente, eles usavam esses origamis, essas dobraduras, para cerimônias religiosas, para comemorações, certo? Então, o origami, essas dobraduras, elas iniciaram, surgiram no Japão há mais de 2 mil anos, certo? Então, usava-se em cerimônias religiosas e comemorações, certo? Aí, olha lá. Nós temos aí pra vocês responderem. É verdade? O origami surgiu no Japão há cerca de 2 mil anos, né? Pinte o quadrinho com a resposta correta. Sim, é verdade. Não, é mentira. Então, vocês vão responder aí pra tia Vanessa, certo? Próxima página, número 50. Olha lá. O jogo rápido. Número 1. Quantos passos ou etapas você seguiu até o cisne ficar pronto? Pinte o número de passos. 5, 8 ou 9? Aí, vocês vão colorir. 2, cada etapa é acompanhada de uma imagem, não é isso? Elas são importantes, por quê? Aí, vocês vão ler aí e responder pra tia Vanessa, certo? 3, sobre a ordem das etapas, para fazer um origami, responda. 4, é importante seguir a ordem de etapas indicadas no texto para que o origami fique correto? Ou não é importante surgir a ordem de etapas indicadas no texto para que o origami fique correto? A gente tem que seguir as etapas certinhas, passo a passo, pra ficar certinho? Aí, vocês vão responder aí pra tia Vanessa. 4, ouça algumas indicações do texto que ensina a fazer o origami. 4, dobre a ponta, abra o corpo do cisne e puxe o bico do cisne. Aí, vocês vão responder aqui, ó. Letra A. O que as primeiras palavras dessa frase indicam? Que é preciso fazer o que está sendo dito? Ou que a pessoa faz o que está sendo dito se quiser? B. O texto que você ouviu foi escrito para que? Para contar uma história de um personagem famoso? Ou para ensinar a fazer algo? Aí, vocês vão responder aí pra tia Vanessa, tá? Agora, ó, momento da ortografia. Apresentando a letrinha O, gente. Olha lá, o Otávio. Nós temos aqui, crianças, olha lá, a letrinha O de imprensa, ó, de forma. Nós temos a letrinha O de imprensa, né? Que onde que nós encontramos? Jornais, revistas, não é? Livros. Nós temos a vogal O maiúsculo cursivo e o O minúsculo cursivo, certo? Porto, facinho, né? Vocês já conhecem, né? A letrinha O. Agora, vocês vão pintar todas essas letrinhas O, viu? Pra tia Vanessa. E vamos passar pro número 2. Gente, pintar com bastante capricho, hein? Depois, já Vanessa vai olhar. Olha lá, ó, 2. Pinte as letras iniciais do nome de Otávio e da palavra origami, ó. Otávio começa com O, aí que a gente usa o O maiúsculo cursivo. E origami também começa com a letra O, certo? Então, vocês vão pintar as letras, tá? Iniciais do nome de Otávio e da palavra origami, tá? 3. Assinale o que essas duas palavras têm de semelhante. A letra inicial ou a mesma quantidade de letras? Aí vocês vão falar e em pratica. 4. Treine o traçado da letra O, cursiva maiúsculo e minúsculo, tá, gente? Página 51. A página 51, o que nós vamos fazer aí, gente? É facinho, olha lá. Nós temos aí um texto. O texto, quem já ouviu falar daquela brincadeira Unidunité? Olha lá, jeito de brincar. Um participante aponta o dedo para cada uma das outras crianças, enquanto canta o verso a seguir. Em cada sílaba da música, ela deve apontar o dedo para uma pessoa diferente. A pessoa que for apontada na última sílaba, C, será escolhida. Então, ó, olha a letra da música. Unidunité, salamé, mingué. Um sorvete coloré, o escolhido foi você. Então, isso você vai apontando para cada criança, a hora que acabar você, é o que foi escolhido, certo? Agora nós vamos responder o texto. Olha lá. Número 1. O texto que o professor leu está dividido em quantas partes? Quantas partes está dividido o texto? Mostrou a primeira parte e a segunda. Então, vocês vão responder para a tia Vanessa. 2. Contorne a imagem que mostra como a brincadeira Unidunité é realizada. Aí vocês vão contornar aí para a tia Vanessa. 3. Onde o texto Unidunité foi publicado? Assinale a resposta correta. Foi no computador ou foi no livro? Aí vocês vão assinar lá e ir para a tia. Tá bom? Crianças, as nossas atividades de hoje, de português, são essas, tá? A tia Vanessa vai falar a página, ó. 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52 e 53. São muitas? É porque tem muita coisa de ler, tá? Tem duas páginas que são do origami, tá? Então, ó, tem a página do texto, tá? Então, dá para fazer. Combinado? Aí a tia Vanessa vai chamar vocês para a gente estar corrigindo, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até agora mesmo, tá? Beijos! 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 Obrigado.